Sob a sombra da noite em silêncio, em silêncio a sombra passou. Como as almas que sentem sem dor, nossas sombras se apagam. A sombra que vai sem destino ao sabor da noite escura, parece uma trece de amor contando a lua, a desventura, vagando nas sombras da noite, sem luz do seu caminho. A sombra que vai sem destino ao sabor da noite escura, parece uma trece de amor contando a lua, a desventura, vagando nas sombras da noite, sem luz do seu caminho. A minha própria sombra, sem teu amor, sem teu carinho. A sombra que vai sem destino ao sabor da noite escura, parece uma trece de amor. A sombra que vai sem destino ao sabor da noite escura, parece uma trece de amor. A sombra que vai sem destino ao sabor da noite escura, parece uma trece de amor. A sombra que vai sem destino ao sabor da noite escura, parece uma trece de amor. Vagando nas sombras da noite, sem luz do seu caminho. A minha própria sombra, sem teu amor, sem teu carinho. A sombra que vai sem destino ao sabor da noite escura, parece uma trece de amor.